Review do Mantecorp Skincare Hidratante Facial Epidra Quáqua, 50 ml. O hidratante facial Epidra Quáqua da Mantecorp Skincare é uma excelente escolha para quem busca um produto eficaz e versátil para cuidados diários com a pele. Este hidratante é adequado para todos os tipos de pele e oferece uma série de benefícios que contribuem para uma pele saudável, equilibrada e bem cuidada. Principais benefícios Hidratação prolongada Epidra Quáqua proporciona hidratação intensa e prolongada por até 48 horas, garantindo que sua pele permaneça hidratada e macia ao longo do dia. Manutenção da barreira cutânea Este hidratante ajuda a manter a barreira natural da pele, prevenindo a perda de água e protegendo contra agressores externos. Prevenção do envelhecimento Com ação antioxidante, Epidra Quáqua previne os sinais de envelhecimento precoce, mantendo a pele jovem e revitalizada. Textura Quáqua Sua textura leve e refrescante é facilmente absorvida pela pele, sem deixar a sensação de oleosidade, tornando-o perfeito para todos os tipos de pele, inclusive as oleosas e acneicas. Melhora da textura e maciez O uso regular deste hidratante melhora visivelmente a textura e a maciez da pele, deixando-a suave e sedosa ao toque. Composição e eficácia A fórmula de Epidra Quáqua é rica em ingredientes que promovem hidratação profunda e duradoura, ao mesmo tempo em que reforçam a barreira protetora da pele. Sua ação antioxidante protege contra os radicais livres, prevenindo danos e envelhecimento. A textura Quáqua é uma grande vantagem, especialmente para quem procura um produto que não deixa a pele pesada ou oleosa. Indicações de uso Este hidratante é ideal para uso diário, sendo especialmente benéfico para pessoas com pele sensível ou acneica. Ele deve ser aplicado sobre a pele limpa e seca, espalhando suavemente até completa absorção. Pode ser usado tanto de manhã quanto à noite, garantindo hidratação e proteção contínuas. Conclusão O Mantecorp Skincare hidratante facial Epidra Quáqua é uma excelente adição à rotina de cuidados com a pele. Com seus múltiplos benefícios desde a hidratação prolongada até a prevenção do envelhecimento, este produto oferece tudo o que sua pele precisa para se manter saudável, equilibrada e bonita.